Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre recorrências lineares homogêneas de segunda ordem com coeficientes constantes. Na aula anterior, nós nos deparamos com uma recorrência desse tipo, que é formada por uma lei e condições iniciais. Lembrando que a recorrência produz uma sequência de números e o nosso objetivo foi buscar uma solução para essa recorrência. E o que a gente chama de solução é uma fórmula fechada que produz os números dessa sequência. E descobrimos que essa solução tem esse formato, que está apresentado aqui, sendo que C1 e C2 são constantes que devem ser calculadas de forma a satisfazer as condições iniciais. Então, isso quer dizer que quando N é zero, a nossa fórmula fechada tem que dar P, portanto, eu chego em C1 mais C2 igual a P e quando N é igual a 1 tem que dar Q. Substituindo na nossa fórmula aqui, C1, R1 mais C2, R2 tem que dar Q. O que não foi comentado na aula anterior é que essa proposta de solução só funciona se as raízes do polinômio característico, R1 e R2, forem diferentes. Porque se elas forem iguais, a gente se depara com um novo problema, que é o seguinte. Vamos imaginar que R1 seja igual a R2. O que vai acontecer com essas duas equações aqui é que P terá que ser igual a C1 mais C2 e, por sua vez, Q terá que ser igual a C1, R1 mais C2, R1, já que R1 e R2 são iguais. Bom, isso nos conduz à seguinte situação. C1 mais C2 é igual a P e C1 mais C2 também tem que ser igual a Q sobre R1. E isso nem sempre acontece. Na verdade, será raro isso acontecer. Ou seja, o sisteminha que define os valores de C1 e C2 ficará sem solução caso as raízes do polinômio característico sejam iguais. O objetivo dessa aula será, então, encontrar a solução quando as raízes do polinômio característico forem iguais. Nós vamos trabalhar, a partir de agora, sob a hipótese de que as raízes do polinômio característico são iguais. Para não ficar preocupado com os índices, eu chamei R1 e R2 de R. Isso quer dizer que o polinômio característico tem que ter este formato aqui. porque esse é o polinômio que tem como raízes R e R. Se esse é o polinômio característico, é porque a minha lei de recorrência tem o seguinte formato. O que a gente vai fazer agora é tentar transformar essa regra de recorrência numa outra que vai ser mais interessante para a gente trabalhar. Então, a ideia vai ser dividir todas as parcelas por R elevado a N. Dessa forma, ficaremos com TN dividido por R elevado a N. isso será igual a 2 vezes TN menos 1. E o R elevado a N vai cancelar com esse R e vai ficar R elevado a N menos 1 menos TN menos 2. De novo, o R elevado a N vai cancelar com R ao quadrado e no denominador teremos R elevado a N menos 2. A ideia de fazer essa divisão é que eu consigo agora definir uma nova regra de recorrência chamando TN dividido por RN de YN. dessa forma TN menos 1 sobre RN menos 1 necessariamente será YN menos 1 e a última parcela que é TN menos 2 sobre R elevado a N menos 2 será YN menos 2. Feito isso, O que nós obtivemos foi YN igual a 2 vezes YN menos 1 menos YN menos 2 Mas isso pode ser reescrito. Eu posso pegar um YN menos 1 e passar para o primeiro membro. dessa forma a gente fica com YN menos YN menos 1 igual a YN menos 1 menos YN menos 2. Perceba agora que é o mesmo formato se repetindo só que com as devidas defasagens. Bom, se essas coisas são iguais sempre eu vou tomar a liberdade de chamar isso aqui de um valor C. Olhando para isso agora eu percebo o seguinte que se eu chamei YN menos YN menos 1 vou escrever isso aqui YN menos YN menos 1 de C Então eu posso dizer que YN menos YN menos 2 significa que eu dei dois saltos e isso tem que ser igual a 2C e o mesmo para YN menos YN menos 3 até YN menos YN 0 que é o nosso ponto de partida e isso será igual a N vezes C O que a gente acabou de descobrir foi a solução para YN ou seja YN é igual a Y0 mais N vezes a constante C só que o nosso problema foi formulado em cima de TN então nós vamos recuperar o TN agora o YN é TN sobre R elevado a N o Y0 é o T0 sobre R elevado a 0 mais N vezes C o R elevado a 0 é 1 então se eu passar o RN multiplicando para o segundo membro eu vou ficar com T0 que multiplica R elevado a N mais C vezes N vezes R elevado a N e esse é o formato da nossa solução caso as raízes do polinômio característico sejam iguais assim o formato da solução para o caso em que as raízes do polinômio característico são iguais é esse daqui o que a gente fez de fato foi achar de novo duas soluções para o nosso problema e fazer a combinação das duas para que seja possível satisfazer as condições iniciais do problema o T0 e o T1 se você quiser calcular o C1 e o C2 o que você deve fazer é simplesmente substituir o N por 0 e depois o N por 1 que ficarão determinadas as constantes C1 e C2 espero que você tenha entendido até a próxima aula